olá pessoal do youtube estou aqui com quatro goiabas né é o pé realmente não sei sabe que o pé de goiaba bota acho que um milhão de goiaba né é muitos goiabas e principalmente esse período que até tá molhado né chuva e tal e essas goiabas pessoal elas são diferentes elas são as goiabas da carne amarela não é branca não é vermelha não é roxa eu vou abrir aqui para vocês verem e olha só pessoal como vocês podem ver lá aqui aberto eu peguei e abri a maior e vocês verem aí eu vou até abaixar aqui o brilho da câmera qualquer jeito ela sempre vai ficar com esse tom alaranjado amarela ela não é vermelha não é branca viu muito linda